Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero mostrar 10 arminhas aí que você pode ter perdido e que elas são legais São arminhas aí que são bacanas e você pode querer ter aí dentro do seu inventário Então antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscrever no canal e vamos nessa para o vídeo Bem, vamos começar com o Tooth Whip, que é um chicotinho feito de dentes Ele causa envenenamentos e tem uma escala B com destreza Além disso, ele tem uma skill única dele que você reduz ali a recuperação de estamina dos inimigos Ele é um chicotinho aí um tanto peculiar Para você pegar ele, você precisa ir para a Vila Bonnie, onde você vai passar pelas ruínas Você vai descer o buraco que tem nas ruínas e você vai cair ali na Vila Bonnie E vai ter uma cabaninha ali que simplesmente tem um nome bem sugestivo que é a cabana do chicoteamento E ali você vai pegar facilmente aí este chicotinho Temos aqui o machado duplo de Cavaleiro da Morte E esse machado ele é bem legal porque ele tem tipo um dash para frente E se você continuar apertando o botão você vai girando no ar igual um maluco, ele é muito massa Ele tem uma escala de ser com força e ser com fé Então você vai utilizar uma quality build aqui, colocando os status iguais em ambos Ele tem um visual bem bacana, é uma arma dupla bem legal né E eu acho ela bem daorinha ali, ela não é nada muito difícil de pegar Você vai pegar ali na Catacumbas da Fenda da Névoa Que fica neste final aqui Você só vai seguir basicamente esse caminho aí que você vai chegar ali Nas Catacumbas que fica logo no final na parte de baixo E lá você vai derrotar um boss que tem aqui E aqui, também a gente vai pegar uma próxima arma que a gente vai falar aqui Mas calma aí né Derrotando esse boss você vai pegar esta Armitia em questão que é muito da hora E temos aqui a espada estrelada que ela é uma katana e que ela tem um moveset bem único na sua habilidade Que ao você apertar ela vai ficar fazendo umas magias Inclusive você dá até uma teleportada no ar ali que é muito louco Ela tem uma skill muito única o que é legal Ela tem uma escala legal com destreza né Então você por ter uma katana aqui você vai utilizar isso ela também aplica um pouquinho de sangramento Ela não é tão absurdamente forte mas ela é uma opção legal Dá pra você usar até pra jogar assim e brincar com ela Porque algumas são legais de olhar, mexer e tal Mas elas não chegam a ser fortes né Então pode ser uma opção bacana aí pra você utilizar Tá, se você estiver com destreza vale o teste aí E pra você pegar ela você vai lá pra costa Celúria né Lá embaixo na costa Celúria Você vai andar pelo caminhozinho que tem ali passando por debaixo né Que você vai sair no cantinho ali onde vai ter uma Demi Humana Que é tipo um chefe Demi Humano Que você vai enfrentar ele, você vai passar por diante da caverna Você vai enfrentar esse chefe E esse chefe vai dropar pra você essa Armidia E aqui nós temos duas espadas que elas tem uma peculiaridade pra você pegar tá Que é a espada da luz e das trevas Essas aqui elas são um tanto diferentes Bem, qual foi a ordem que eu fiz? Porque eu acho que podem ter ordens diferentes pra você pegar ela Porque tem um esquema meio louco de você fazer isso aqui Bem, a espada de luz né Ela é uma espada reta mas ao você utilizar a habilidade dela Ela cria os rastros de luz ao redor que ele vai aumentando assim Infelizmente esse rastro de luz ele não é tão preciso Eu achava que ele poderia acertar mais os inimigos Mas ele até erra bastante, até inimigos bem grandes Mas é uma espada bem style, bem legal E a gente tem a da escuridão que ela faz um efeito parecido Mas ela cria um tipo uma fumaça de escuridão ao redor que vai acertando É legal pra você acertar vários grupos de inimigos ali e pode funcionar E tem uma habilidade muito massa também Bem, você vai aí pra este ponto aqui do mapa que é a igreja do Broto E você voltando a igreja do Broto Você vai descer e você vai parar neste ponto ali do mapa Você vai descer né, voltando o caminho da igreja do Broto Você vai cair onde tem o elevador Ou vai pegar o elevador ali E você vai seguir o caminhozinho ali passando por esses bichinhos de peste né Você passa pelo canto ali Que eles tem a tendência de não te pegar se você pegar pelo canto ali Porque as vezes se eles te acertam você vai O choco de arrasta muito rápido né E você vai ver uma construção na sua frente quando você chegar ali com o cavalo Só seguir por ali porque tem um caminho invisível no chão cara Eu fiquei muito feliz que eu descobri isso aqui sozinho, sério E aí né, lá na frente você vai pegar um item né Que é uma espada diferenciada E isso é a primeira parte né Feito isso, a gente vai pra este ponto aqui do mapa Que é a fonte do castelo Bem, a fonte do castelo você vai seguir um caminhozinho pelo castelo do Mesmer ali né E você vai encontrar uma escadinha mais ou menos num ponto ali Onde você vai passar por baixo dessa escadinha E você vai achar uma parede invisível E você vai sair na fonte do castelo né Aqui vai ter umas ruínas Onde tem as ruínas de Unti E lá você vai precisar craftar este item aí Esse pote Que ele serve pra você né Jogar e ele vai criar um redemoinho de fogo Então você vai subir ali né E no final você vai pra esse ponto Onde você utilizando esse pote você vai acordar o bicho que tá ali E ele vai sair de frente da porta Onde tem uma areazinha ali dentro né E ali você vai encontrar uma espécie de tumba né Uma plaqueta sei lá E você interagindo com aquela placa Você vai pegar a espada de luz Que é a nossa primeira espada Bem, a espada da escuridão Ela fica naquela caverna Que a gente pegou a nossa segunda arma Que é a catacumba da fenda da névoa Só que a gente vai precisar fazer um caminhozinho diferente ali dentro Bem ali dentro você vai descendo essa catacumba Que no momento você vai chegar no local que é tipo um corredor largo Onde vai ficar caindo aqueles negócios de ferro né E lá na frente tem um inimigo Você derrotando esses inimigos ali né Você vai poder subir nesse negócio de ferro que cai Você vai subir na portinha que tem Depois você vai pra plataforma Depois da plataforma você sobe de novo E aí você segue reto Onde você vai ver tipo uma entradinha Um arco ali que você consegue entrar subindo essas placas né E lá no final você vai encontrar uma plaqueta Onde também você vai interagir E aí você vai pegar a espada da escuridão E assim nós temos essas duas armas aí Que é bem difícil até de você achar Ou até você pode ter perdido elas E elas são legazinhas vai E nós temos aqui a garra do urso vermelho né A garra do urso vermelho é uma garra ali Tipo semelhante a garra de feras né Só que de urso E ela tem uns ataques que ela bate vai tipo saindo uns efeitos de ar assim É maneira é uma arminha maneira bem única né E pra você pegar ela você precisa ir pro mausoléu anônimo do norte Mas pra isso você precisa acessar essa caverninha que fica nesse ponto aí E você vai seguindo por baixo né Até você chegar mais ou menos aqui Onde você vai encontrar aquelas pedrinhas pra você quebrar Que vai criar um redemoinho E criando esse redemoinho né Você vai conseguir chegar nessa parte de cima Onde você vai enfrentar um boss no mausoléu E você vai pegar a arma dele que é as armas de urso Muito legal também e bem divertida de usar E temos aqui o mangual da serpente né Ele embui a arma com fogo Na habilidade dela E ao você bater ali no chão né Ela vai causar um dano dissipando esse fogo Eu até testei essa arminha aqui Ela tem um dano legal cara Ela não é ruim assim Ela só tem um alcance bem ruim né Mas o dano dela é bacana Se você conseguir carregar o ataque carregado dela Você pode dar um dano em potencial até aí Ela tem uma escala B com fé tá E você pega ela basicamente Indo pra esse local de graça aqui E você vai descendo ali né Os pouquinhos aonde ela tá Com o cavalo pelos cantos você vai descendo Que você vai conseguir chegar lá no forte da fenda da névoa né E bem abaixo desse forte ali Onde tem vários guerreiros ali embaixo Lá no final vai ter um baú Onde você vai pegar essa armite aí É difícil chegar nesse forte Você pode não ter chegado nele ainda E ainda tem coisas mais pra explorar aqui Caso você não tenha vindo até aqui Temos as lâminas dançantes de Rana Essas daqui são aquelas duas espadinhas duplas né E ela tem um visual bem legalzinho Bem único né E ela tem nos movimentos fortes Tipo os movimentos de dança Quando você ataca Ela é bem legalzinha no visual ali E ela tem uma escala A com destreza O que faz ela ter uma boa escala Com esse atributo aí Para as builds de destreza né Você pega ela na costa Celúria Naquela ilha que fica isolada lá no canto Indo desse local de graça aqui Você vai encontrar logo ali embaixo Um caminhozinho subterrâneo Tipo um buraco bem na ponta E você vai atravessar ali Onde você vai chegar do outro lado E vai ter ali o mausoléu Onde você vai enfrentar a Rana E assim você vai pegar a arminha dela Também o set E temos a katana grande da Arachacha né É basicamente uma versão katana grande Das rios de sangue aqui Essa katana tem um visual bem bacana E parece realmente uma rio de sangue grande Para quem curte esse estilo de espada aí Ela também aplica sangramento Ela também tem uma escala boa de destreza né B com destreza E é uma katana com um visual Que eu acho muito bacana Você pega no mausoléu anônimo do leste No laguinho das ruínas E você descendo né Você vai chegar nos rios reclusos Descendo mais um pouquinho né Pelos abismos você vai chegar Nesse local aqui Onde você vai enfrentar a Rakshasa aí Como um boss E você vai pegar a katana dela Com esse visual vislumbrante E temos aqui a glaive dos espíritos né Ela é muito facinho de pegar né Mas ela fica num cantinho Que pode talvez se tornar um tanto escondido Pra isso você precisa Pra aquela parte de cima da costa celúria né Aquela parte que é meio rosada né Você faz esse caminho né Pegando a dungeon dos dragões ali E você vai descer totalmente pelo pé do dragão Até você chegar aqui E aí você vai caminhar um pouquinho mais pra frente Da local de graça desse local né E você vai encontrar lá no final uns tumbas E você vai encontrar essa glaive E essa glaive ela não tem uma escala muito boa né Ela tem uma escala apenas C ali com destreza E D com outros atributos Mas ela tem uma habilidade legalzinha diferenciada Que vai você bater com ela E ela girar e soltar umas caveirinhas fantasma ali Muito bacana E por último aqui nós temos a Euporia Euporia não sei Que é essa lâmina dupla aí tá Que ela solta Ela vai girando ali né Vai soltando os poderzinhos dela Acha ela muito bacana Ela é uma arma que você vai pegar já pro final do jogo né Por isso que eu deixei até ela por último aqui E eu tenho quase certeza que você não achou ela cara Ó Vamos lá porque ela é chatinha de achar Aí a gente vai viajar pra torre espiral lá Que é já na reta final do mapa mesmo De gerar o jogo Você vai retornar Você vai voltar o caminho dessa torre espiral né Você vai voltando pelas escadinhas Desce as escadinhas Pode ignorar os inimigos Pela esquerda ali da escadinha né Você vai conseguir Você vai vir aqui lá embaixo né Dá pra você pular Então você vai pular lá embaixo E aí você vai começar a poder cair Pelas umas frestinhas né Pelas cantinhas das construções ali Você basicamente vai fazer um parkour aqui O seu objetivo é descer um pouquinho Desta área aí Eu vou até acelerar o vídeo Porque acho que vai ficar meio complicado E aí você vai passar pra uma segunda parte Que você vai descer de novo né E aí você vai cair na outra escada que tem E lá no final né Dessa escada você vai ter uma janela Então você corre e pula e cai naquela janela Caindo naquela janela Indo mais em frente Vai ter uma portinha Entra e sai da portinha Volta né Porque vai cair um escorpião Aí você derrota o escorpião ali né Feito isso É só você seguir em frente Pelo elevadorzão maior Você vai pegar esse elevador Você vai descer Aí você vai correr em frente de novo Vai ter uns inimigos Você pode ignorar Você vai pegar um outro elevador Você vai descer ali né Tem até um daqueles inimigos De cara de cachorro e tal Descendo esses elevadores todos aí Da sua vida né Lá no finalzão Vai ter uma porta Você vai abrir E você vai pegar a Eupora É bem complicado de achar ela É legal É recompensador Porque é uma arma muito legal É diferente né Embora temos as lâminas gemas Mas ela tem uma skill bem diferenciada Ela é muito bacana Então nós temos ela aqui Vale mencionar que existem algumas armas aqui Que eu não coloquei Porque eu já falei delas em outro vídeo Que é a katana negra É a espada do braço do capiroto também E também o cajado E as magias ali De espinhos tá Então vou deixar aí a imagem dos vídeos Para vocês darem uma olhada lá Porque são arminhas Que eu trabalhei um pouco mais Para falar delas E meus queridos Basicamente esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessas armíteas Não se esqueça de deixar aquele seu likezão Se inscrever no canal Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau E tchau